Bicho Meu Pet Shop, aqui temos tudo para o seu bichinho de estimação. Cães, gatos, pássaros, peixes e roedores. Sua compra pode ser feita por telefone. E o melhor, na compra acima de 30 reais, a entrega é grátis. O pagamento pode ser feito em dinheiro ou cartão, na maquininha Cielo, sem fio, que será levada junto com a sua encomenda até a sua casa. Bicho Meu Pet Shop, mais perto de você. Rua Monte Líbano, 42 Centro. Disca entrega, 2522-6049. Na Coyote, você encontra todas as tendências em óculos de sol. Leve sua receita a uma de nossas lojas e faça seus óculos de grau. Veja o mundo pelas lentes da Coyote. Em Olaria, na Rua São Roque, 156, no centro. Cadima Shopping e Friburgo Shopping. Além da nossa loja de fábrica, na Avenida Antônio Mário de Azevedo. 913, Duas Pedras. Coyote, 2523-9364. www.oculoscoyote.com.br Vidraçaria Paysandu. Aqui você encontra tudo para decorar as paredes da sua casa. Gravuras para molduras, quadros prontos, porta-retratos sobre medidas, espelhos de todos os tamanhos e muito mais. Venha conferir a nossa loja. Vidraçaria Paysandu. Praça Marcílio Dias, número 74, Paysandu. Nova Friburgo. Telefone, 22-2522-3890. A Mastersegg Corretora de Seguros aguarda sua visita. Nosso endereço é Rua Doutor Ernesto Brasília, número 14, sala 301. Como referência, é a Rua do Antigo Fórum. Telefones, 2522-4579-2103-5477. Venha nos visitar. Boutique da Lu, Moda Plus Size, apresenta... Coleção Inverno 2017 Presente da sua mãe, esposa, namorada. Representante exclusiva Elegance. Boutique da Lu, em Nova Friburgo. O Instituto de Estética Beauty Free e Adepio Free convida você pra uma visita. A gente tá bem aqui no edifício Dom Pasquale, no térreo e na cobertura à Beauty Free. Nosso telefone é 2523-4514. Eu tô aqui pra convidar você pra vir fazer parte da Maison Clare. Pois é, é facinho. Você vem se cadastrar, você vai ter direito ao seu portfólio, com vídeo e texto, a sua passarela e também suas fotos digitais. Esse cadastro tem a duração de um ano, esse contrato com a gente. Nesse período, a gente vai apresentar o seu material pra clientes, comerciais de TV, fotos, campanhas, desfiles. Então a Maison vai trabalhar a sua imagem. Venha fazer parte da nossa equipe. Além também dos cursos profissionalizantes, workshop pra atores e também curso de modelo. Venha nos visitar. Crianças a partir de dois aninhos de idade, meninos e meninas, até adulto, 30 a 35 anos. A Maison Clare fica aqui no coração de Nova Friburgo, edifício Maisoninos, sexto andar, sala 61. Venha nos visitar. Maison Clare. Mãe, acabou tanto o Bidu. Então vamos na Pet Pharma. Lá tem estacionamento e tudo o que o Bidu precisa. Tem mesmo. Pet Pharma. A maior e mais completa linha em medicamentos veterinários. Atendimento de primeira, variedade em rações e acessórios para seu melhor amigo. E muito mais. Pet Pharma. Sua farmácia veterinária. Drogarias Viva Mais no Paissandu. Aqui no Paissandu você tem duas drogarias pra te atender. Uma na calçada do Superpão e a outra do lado da Dermar. Nosso telefone é 2522-6332 e 2522-9782. Entregamos em domicílio grátis. Temos aqui também teste de glicemia, pressão arterial e aplicamos qualquer tipo de injeção. Aqui na Drogarias Viva Mais nós temos farmácia popular. É só trazer a sua receita e o seu CPF e nós te atenderemos rapidamente aqui na Drogarias. Tchau! Olá gente, aqui é o Romulo Maduro para o Clare em Revista, que vai ao ar na TVC, canal 6 Nova Friburgo e TV TV, canal 11, Teresópolis Hoje eu tenho um papo super interessante com o Marlon Portugal O Marlon é um produtor e stylist que vai dar super dicas do universo das celebridades e do mercado de moda na região e no mundo afora Estamos começando o programa Clare em Revista mais uma semana e mais um pouquinho do frio, né? Como é que está o frio aí na sua cidade? Aqui está demais Eu postei uma foto essa semana na minha rede social 6 graus, viu? Mas eu acho que está dando até menos, dependendo da hora aí na madrugada Você está ligadinho aqui na TVC, canal 6 Nova Friburgo TV TV, canal 11, ó E o mundo acompanha mesmo Pelas redes sociais, internet É realmente uma loucura O bom de hoje é que você pega o programa Recebe da Fernandinha E manda para quem você quiser E todo mundo assiste e elogia o Clare em Revista Vocês viram aí que vamos ter um super bate-papo No quadro do Romulo Maduro Com o Marlon Portugal Que vai falar um pouquinho de sua carreira Ele que é friburguense E hoje está conquistando o mundo E as maiores revistas de moda e fofoca De famosos do Brasil Bacana! Clare em Revista só começando E você acompanha pela rede social também Maison Clare Fale da sua maneira Não tem problema Maison, Maison, não importa Está aí no vídeo Instagram, Facebook Você me segue e acompanha Posta e curte sempre os meus, minhas postagens Eu vou chamar nosso quadro Pet Porque tem coisa boa aí para você Confere No quadro Pet a gente tem o convite Da Feijoada Solidária Do grupo aí Protetores de Nova Friburgo A Luana, um beijo para você Ela esteve recentemente aqui no programa E falou da feijoada tradicional 15 reais Porque tem gente que não come a vegetariana Que é 12 reais Só participar dessa feijoada maravilhosa Eu vou estar lá organizando Um super desfile de moda Com os cãezinhos Todos produzidos Quer participar? Entre em contato pelo meu WhatsApp E leva seu pet Está aí 22998311124 Dia 23 de julho De meio dia De meio dia Às três e meia da tarde Na quadra da Imperatriz Feijoada Solidária Animal Eu vou Vamos Pois é E ó Deixa eu falar também Aliás eu já comentei isso no programa E quero falar sobre os animais Que sofrem maus tratos São atropelados Pessoa vai embora Não socorre Poxa vida Pode entrar em contato com a Luane Ou até mesmo pelo meu WhatsApp Eu indico a Luane Para a gente tentar salvar esses bichinhos Não atropele e vai embora não Poxa É um serzinho E que tem muito mais amor Que o ser humano Então vamos ajudar Vamos participar Viu Socorre Socorre É o mínimo que você pode fazer Não deixe ele sofrendo não Tá bom Vale a dica aqui do programa E eu quero mostrar A Luana Gente A Luana está com frio Olha ela toda Agasalhadazinha Olha que gracinha Olha Luana Um beijo para você Não é linda? Ai meu Deus A minha também vive assim Toda na cobertinha Não é boba né? Pois é Deixa eu mostrar A nossa revista Clare Gente Olha que linda Saiu a nova edição Tá? Tá bonita? Não tá? Nós temos aí ó O Pet Pharma Junto com a gente A gente tem aqui Moda Tá vendo? A gente tem sobre a agência A gente tem uma galera bacana Aqui E esses são os empresários Da nossa cidade Que estão aqui também Brilhando na revista Clare dessa edição Como é que você adquiriu uma? Você quer ganhar uma revista dessa? Que é cortesia A gente não cobra nem nada Aqui na banca Em frente ao Extra Aqui embaixo mesmo do prédio Na avenida Alberto Brown Na rua principal de Nova Friburgo Você encontra a revista Clare É só pedir Vai na banca Aqui em frente ao Extra E fala Eu quero uma revista Clare Tá lá na vitrine Tá no muralzinho deles A revista Clare E você pode adquirir uma Eu tô sempre abastecendo Então sempre tem Uma revista Clare Pra você Em frente ao supermercado Extra Essa banca de jornal Aqui do centro Tá bom? Eu quero mostrar agora Um pouquinho Do que foi Vocês ficaram sabendo Do desfile A gente passou agora Na última semana O desfile beneficente Que foi Arrecadação de agasalhos E foi muito bacana Lá na Boate Evoque Eu quero agradecer Olha ao Planejados Dom João VI A família do Reinaldo A Estelinha O Júnior Toda essa galera Do Móveis Planejados Tá aí a logo Pra vocês verem Que é ali na Ponte da Saudade Uma empresa maravilhosa Fez um cenário lindo E faz qualquer coisa Na sua casa Viu? Encantador Olha que empresa maravilhosa Planejados Dom João VI Quero agradecer A Taí Produções Pela parte de De decoração De som Que esteve lá Participando junto A Boate Evoque Altinho Muito obrigado Por esse carinho Altinho É top A Boate dele É maravilhosa E só recebeu Eu só recebi elogios Viu? Avili.com Daniel Super profissional Parabéns Obrigado pelo carinho Lá com o adesivo Duda Nossa O que falar da Duda Maravilhosa Trabalhou junto com a gente Incansavelmente Eu digo porque Envolver 60 pessoas 10 lojas É uma loucura E deu tudo certo Obrigado Obrigado ao Romulo Maduro Pela produção também Das roupas Ao DJ Javali Ô meu Deus Arrasou hein Arrasou hein Nas músicas Obrigado pelo carinho Foi com toda Boa vontade Preparar o som da galera Tá bom? Deixa eu chamar Nosso quadro moda Porque agora Romulo Maduro Vai bater um super papo Com ele Que arrasa No mundo da moda Tem conquistado Coisas muito bacanas E ele vai falar isso agora Pra você Que é o entrevistado de hoje Marlon Portugal No quadro Romulo Maduro Confere aí Olá gente Aqui é o Romulo Maduro Pro Clare em Revista Que vai ao ar Na TVC Canal 6 Nova Friburgo Terê TV Canal 11 Teresópolis E hoje Eu tô aqui Batendo um papo O meu amigo Marlon Portugal Ele é um super stylist Que trabalha no Rio de Janeiro São Paulo Mas enfim Trabalha pro mundo E vai ser um bate-papo Super agradável Então Marlon Portugal Com vocês Marlon seja muito bem-vindo Aqui meu amigo Obrigado Romulo Pelo convite Obrigado Ricardo Então Vamos falar um pouquinho De carreira São quantos anos De carreira? Bem Enveredando Por moda Já há mais de 20 Mas consolidado Mesmo Que eu decidi Voltar Tem 10 anos Que máximo E hoje Você atua mais No meio de celebridades Aquilo que a gente acompanha Sim No Rio de Janeiro Eu dei essa exclusividade É Focar mais em atriz Cantores E tal E em São Paulo Moda Moda Uma coisa mais fashion Sim Nos editoriais Exatamente Porque o mercado do Rio É bem voltado Para as celebrities E o de moda É estar mesmo em São Paulo Então eu decidi Ficar nessa vertente No mercado de Celebridade Então você tem Você faz a concepção de estilo Para uma celebridade Se apresentar Num grande evento Por exemplo Ou de repente Num editorial Para apresentar a celebridade Para revista Tipo essas revistas De comportamento mesmo De fofoca Sim A gente trabalha Com algumas vertentes Dentro dessa questão De visual de celebridade A primeira É a foto de divulgação Que é aquela foto Mais básica Que vai render matéria Em todas as Revistinhas De segmento Marie Claire Caras Ken Etc A segunda Seria uma coisa mais Editorial Uma coisa mais fashion Que rende Uma variação Do que a atriz pode ser Que aí mostra Esse lado dela Não só atuando Mas também representando Que é diferente E na parte De apresentação Para o público Que é a parte Que você veste Para uma Para uma ocasião Mais especial Exatamente E dessa hora É que rende Mais matéria Porque todo mundo Quer copiar O Marlon Gente Ele atende Depois a gente vai passar As fotos Das celebridades Que ele tem feito Eu já até participei Com ele De algumas sessões De foto Mas o cara Ele é muito querido No meio Das celebridades A última Agora Que eu fiquei Morrendo de desejo Mas eu infelizmente Estava em Friburgo Foi a Sofia Abrão Que foi Foi muito legal fazer Foi de repente Foi A gente já tinha combinado E já desmarcado Várias vezes Essas coisas Que acontecem Porque a agenda De atriz Também não é fácil E a menina não para Ela tem tudo Hoje dentro da Globo E a gente conseguiu Ah a gente pode sábado Eu falei Tá bom Eu estou indo E a gente fez E foi muito legal As fotos estão lindas Eu vi o backstage As fotos do backstage Ela postou Isso é muito legal Também Porque tem atriz Que é muito acessível E a Sofia faz questão De ter essa relação Com o público dela Ela fica postando O que ela está fazendo Ela paga Ela dá retorno Para a marca que ela veste Exatamente Eu dei esse presente Um casaco para ela Ela postou a foto do casaco Ela marcou a marca E de graça Porque hoje em dia Isso vira um comércio Muito grande E tem atrizes Que não tem esse posicionamento Pois é Falando ainda No mercado de moda Me diz uma coisa Os editoriais de moda A gente Eu acho que Eu tenho certeza Na verdade Dos últimos tempos A gente vê pouca coisa Concept A gente vê mais Uma construção Da realidade Na moda Você concorda com isso? É As pessoas hoje em dia Depois Na verdade O que aconteceu? A moda sempre foi Isso é economia? Pode Eu tenho um pouco De economia Mas também tem um pouco De reivindicação Porque o padrão Era sempre aquelas Rouras altas Magrelas Magrelas Você vê Para ter alguma coisa Eu acho que nova Também Começaram E também tem o mercado As plus sizes Que a gente tem Uma realidade muito grande E não tinha espaço Então você Você está afirmando Que o mercado Se reinventa E automaticamente Você como produtor Toda hora Você se vê mais Como produtor Ou como stylist? Stylist Entendi E me diz uma coisa Então vamos dizer aqui Para o telespectador Qual a diferença Entre um stylist Um figurinista E um produtor? O produtor de moda Geralmente são as pessoas Que vão às assessorias Ou lojas Buscar as peças Então assim Eu quero esse cardigan E eu peço uma pessoa Para ir buscar para mim Dentro de um mood Mood é o storyboard Que a gente cria Para fazer um editorial Ou uma sessão de foto O estilo O estilo Tá? Então eu tenho essa pessoa Essa pessoa é a produtora de moda Ela carrega as coisas Para a gente O stylist É quem cria A concepção do editorial Quem vai botar um lencinho Quem vai botar o óculos Quem vai escolher a marca Exatamente Que vai fazer a combinação Que vai dizer Que essa meia listrada Ficou legal Com essa calça jeans Para foto Entendeu? Esse é o papel do stylist Tá E aí para a gente fazer O amarrado Aí o produtor Vai até as agências De modelo Concorda? E aí Quem é responsável Por isso na agência De modelo? Como é? O scouter? Não, na verdade Assim, vamos lá A gente voltando Lá que faltou Produção executiva E quem cria Produção executiva É, por exemplo Eu posso não saber Nada de moda Eu não tenho que saber Da combinação Da roupa Do batom Que está usando Mas eu tenho que saber Quem são os bons profissionais Que vai me dar Aquela imagem Que o cliente quer Então esse É a produção executiva E essa pessoa Que faz a produção executiva Ela vai escolher o Romulo Para criar O texto Então o produtor executivo Não trabalha Dentro de uma agência De modelos Nem com Não Ah, entendi Não Não, o produtor executivo Ou trabalha Geralmente Ele capta os recursos E os profissionais Exatamente Ou trabalha Para uma agência De publicidade A maioria Tá Voltando agora Para uma agência De modelo É, dentro Da agência De modelo Geralmente Existe uma agência Mãe Que é a agência Que a modelo Foi primeiro E ficou agenciada E depois Ela consegue Ter outras agências Dependendo da cidade Que ela está Então assim É, vamos supor Em Friburgo Você é da agência Do Ricardo Aqui você é Do Ricardo Se você for para o Rio Você pode ir Para uma 40 graus Mas todo o trabalho Que você fizer Na 40 graus O Ricardo É a pessoa Que está cuidando Ainda de você Tá É, vai para São Paulo Existe o Ricardo E a agência de São Paulo Já não é mais a do Rio Entendeu Porque tem sempre A pessoa Que é a agência mãe Scounter Nada mais é Do que uma pessoa Que acha a modelo Ele está na rua É um caçador Exatamente E geralmente Esse Scounter Ele não trabalha Com a modelo Diretamente Ele só pega E leva E leva para outro E vai caçando outro E vai caçando outros Booker É a pessoa Que cuida da modelo É o que vai direcionar A modelo Para a carreira Exatamente E vai cuidar Da carreira da modelo Então assim Existem essas As vertentes E por exemplo Eu marro um trabalho Com moda Eu vejo uma menina Que eu acho interessante Nada me impede De pegar a menina E apresentar o meu modelo Como foi o caso Da Glenda em Friburgo Que eu vi passando Na Guiocho Chamei Glenda Foi Levei para o Rio E entreguei a uma agência Que bacana Entendeu? Então isso existe Agora essa coisa que tem Quais são os veículos Que você está contribuindo Pode falar No Brasil Eu já fiz Bastante coisa Entre elas A Ken A Joyce Pascovitch Que é uma revista Bem conceituada Em São Paulo Eu já fiz Estilo Também Que é uma revista Bem bacana O que você acha Dos editoriais De moda Das campanhas Que estão rolando Na serra Como é que você acha Que isso está desenvolvendo Ou você acha Que precisa de alguma coisa Alimenta isso aí Para a gente Por favor Então Eu acho que o problema É tudo que a gente Entrou numa nuvem De crise Então as pessoas Tudo hoje Desculpa É crise Mas eu não acredito Muito nisso Eu acredito Que você possa Estar fazendo Uma boa campanha Com uma verba baixa Mas as pessoas Não têm muita Dedicação Eu acho que falta Nos empresários Eles não percebem Que a imagem Que eles estão Passando para as pessoas Reflete na venda Então criam Qualquer coisa E o mais importante Hoje em moda É uma linguagem visual Porque a primeira identidade Da sua Do desejo De você querer A marca ou a roupa Construir uma identidade É a foto É a campanha Entendeu? Então isso é muito importante Hoje E a gente não vê muito Se você passar Na região Você vê que as campanhas São muito fracas ainda Eu acho que falta É um detalhe Falta um acabamento Eu acabei de ir à feira E uma campanha Me chamou muita atenção As outras eram mais do mesmo Então isso é muito chato Porque você parece Que é um saco de feijão E tudo é igual É quando você está preparando Para o bebê nascer Exatamente Você prepara um enxoval Recebe o bebê E aí você tem que cuidar Dar um nome E tem todo esse envolvimento Moda já diz Eu já falei isso E vou repetir É comportamento Acima de qualquer coisa E a gente está mudando O tempo todo Então a moda também Tem que mudar E isso tem que refletir Na linguagem da sua Não adianta você ter Uma peça maravilhosa Se a sua campanha é fraca Eu vejo que tem Muita comparação Ah, fulano vende muito Mas o fulano investe também Ele não só ganha E as pessoas pesquisam Viajam Procuram coisas melhores Contratam profissionais As pessoas não veem isso Só veem o lucro E isso é errado As pessoas tem que pagar Com essa conta Senão não fecha A campanha é muito importante Vocês tem que pensar Sempre nisso Contrate um bom style Contrate um bom maquiador Contrate uma boa modelo Não pega sobrinha Que é bonitinha Que isso não funciona Contrata uma agência De modelo Aqui em Friburgo Tem pessoas que representam Super bem O Ricardo tem modelos Super bonitos Não estou falando isso Porque eu estou no canal dele Porque eu não sou disso Quem me conhece sabe Se eu não gostasse Eu ia falar Não, não ia falar Não ia falar mesmo Eu não estaria nem aqui Na verdade Então assim Vamos começar a investir nisso Falta isso em Friburgo Eu acho que falta Um pouco de profissionalismo Tenho duas perguntinhas Para a gente encerrar O que desejo O que falta no seu closet? Hoje é uma jaqueta de couro Preciso de uma boa Bem feita Bem acabada Eu falei isso no outro programa Tem que ter É, então Tem que ter E o que jamais teria No seu closet? O que eu jamais teria No meu closet? Ai, é difícil isso Porque eu tenho tanta coisa Uma bota branca Uma bota branca Eu jamais teria É, porque geralmente Bota branca não vem para homem É, mas tipo Uma bota amarela Daquelas masculinas Isso eu não teria Eu acho muito feio Bom, gente Foi um papo super agradável Aqui com o Marlon É Foi um prazer ter recebido Estou falando meu nome O nome do Ricardo Enfim, amigo Seja sempre bem-vindo Na nossa cidade E na nossa região E até breve Eu que agradeço O convite dos dois Vamos seguir o Marlon Pelas redes sociais Marlon Portugal No Facebook Instagram E a página pessoal dele Tudo é Marlon Portugal Isso aí Obrigado, gente Um abraço Até mais Que delícia de entrevista É muito bacana A gente saber Que uma pessoa Que sai de Friburgo Sai da nossa terra E vai conquistar O Brasil Que sai o mundo Eu acho que isso Que é o mais bacana Todo mundo tem direito De trabalhar Todo mundo tem direito De correr atrás Eu acho que isso É muito bacana Ninguém precisa estar De olho num Ou de outro Tentando atrapalhar Até porque Se você para Para atrapalhar Para para olhar o outro Sua vida está parada E nessa loucura De contas para pagar Corre atrás, hein, amigo Se bobear Corre na frente Pois é E eu gostei muito Da dica que ele fala Sobre a moda Da nossa região Das pessoas Que não se atualizam Faça o diferencial A Dexeles fez isso Agora Na Fevest Faça o diferencial Que isso é o mais bacana Você que tem uma lojinha Você que tem uma loja Uma magazine Não importa Essas coisas de lookbook Valoriza a sua loja Saiba aproveitar O que você tem de melhor Para fazer o diferencial Para conquistar O cliente Para a sua loja Não é porque a Maria fez O João vai fazer igual Não precisa Faça o seu estilo Crie O seu estilo Que você vai sair Na frente Tá bom? Dada a dica Agora eu quero chamar Uma dica bacana Sobre Costumização Hum A Cátia querida Da insanidade Vai customizar Uma calça E você confere agora Na dica Que nós fizemos Lá na insanidade Na sua loja Confere agora Customização Agora essa é a história do joelho A gente vai checar essa marca do joelho Ó Aí olha Vai aumentando Conforme o atrito Do joelho também Então não rasga muito grande não Porque depois ele vai abrir mais Tá vendo? Entendi Você botou um forro Por baixo Aqui eu tenho uma madeira própria Para isso Entendeu? Então olha só Aqui já está cortado Beleza Agora vamos para o outro lado Tá vendo? Cada um na sua altura Então tem que vir Medir E a gente vai Cortar certinho Ótimo Comprou o jeans Já faz aqui né? Isso aí Adorei Kátia Um beijo para você A Duda fez Na calça dela Deu certo Eu fiz na minha E você de casa Vai fazer também Agora é importante Botar uma tábua Por dentro Porque senão você rasga O sofá Você rasga Outra coisa que está embaixo Então muito cuidado É importante Colocar uma tábuazinha Como a Kátia fez aí Beijo para você Kátia Eu adoro Adoro lá na insanidade Eu ganhei A bolsa Já mostrei Já não está aqui Está por aí A bolsa lindíssima Da minha amiga Kátia Fora tricô O jeans dela é maravilhoso Ela arrasou no desfile Parabéns e um beijo Vamos ao nosso Quadro Fashion No Quadro Fashion Quero mostrar ela Que está assistindo O programa direto Tão bonitinho Aparece o programa Ela manda mensagem Está aí com a família Rafaela Com a filhinha Micaela E o maridão Márcio Brigadinho pela audiência Que carinho Bacana Olha eles aí A família Assistindo o nosso programa Nova geração Já sabendo Quem é Ricardo Kler Um beijo Micaela Você é linda Quero mostrar agora Renata e Lana Lindinhas de Niterói Eu passei o Natal Na casa delas Uns amores Olha que foto linda Das duas aí Está vendo Minhas amadas Eu amo Tudo eu mando para ela E ela vai só mandando Coraçãozinho Beijo Essa família Dutra Que eu amo Tanto É Dutra né É Lana É Dutra Maurício É uma família maravilhosa Pois é Quero mostrar Agora eu vou mostrar o seguinte Eu vou elogiar A campanha nova Da Suspiro Íntimo Está incrível E as pessoas Às vezes falam Eu tenho que parabenizar o Eduardo Da Suspiro Íntimo Que ele tem valorizado As pessoas da nossa cidade Ano passado Na campanha dele Ele fotografou Marli Pinel Aqui E foi um sucesso Esse ano Ele fez com a EME Madureira Então por que não Vocês que trabalham Com feira Vocês que trabalham Com moda íntima Não valorizar As pessoas que a gente tem Na nossa cidade E aqui tem Tem gente bonita Que é a Suspiro Íntimo Que é uma empresa De qualidade Famosa Está contratando pessoas daqui Ano que vem Friburgo 200 anos Vamos fazer seus catálogos Sua moda íntima Com as pessoas da nossa cidade Vamos fazer a Fevest Com o tema Friburgo 200 anos Pessoas daqui da nossa cidade A gente tem talento Como Marlon, Portugal A gente tem talento Na produção Em modelos Em agência Aqui da nossa cidade Não precisa trazer uma modelo Que nunca veio a Friburgo Para desfilar aqui Numa comemoração De 200 anos Trazer um produtor Uma produtora de fora Que nem vem Durante o ano inteiro Não vem nem visitar Friburgo Só vem para apanhar o dinheiro Na época de feira Então vamos valorizar Os profissionais da nossa cidade Que aqui tem Tem gente qualificada Tá bom? Não é gente do Rio São Paulo Ou seja lá de onde for De Minas Modelo Que às vezes eu vejo Outdoor imensa Com uma mulher Que eu nem sei quem é Só para dizer que não é daqui Bobagem Você tá contra a mão Da sua empresa Agora A Suspiru Íntimo Valorizou A Emem Madureira Que é da nossa cidade Leva o nome da nossa cidade E eu acho que isso é bacana Como ano passado Fez com Marli Pinel Vamos Empresas de moda íntima De Nova Friburgo Vamos contratar profissionais daqui O fotógrafo daqui O produtor daqui A gente tem talentos Na nossa cidade Que você não precisa Trazer de fora É uma opinião minha Não precisa me chamar não Eu tô dizendo As pessoas que tem aqui Porque às vezes as pessoas Acham que eu tô falando isso Porque tem que me chamar Não Nós temos modelos daqui Essa região toda Aqui tem gente linda Muita gente que sai daqui Pra brilhar fora Então vamos valorizar Friburgo 200 anos 2018 Pensa nisso Você vai sair na frente Tá bom? Não precisa ficar trazendo Gente de fora não Que eu acho bobagem A não ser uma celebridade Como fez A Decheles Que arrasou Trazendo Luana Piovani Eu tava reparando No Instagram dela Ela publicou lá Quantos seguidores Que Luana tem Valorizando o que? A nossa cidade Tá certo? Deixa eu mandar um beijo Pra Jéssica Lima Que ganhou Miss Plus Size Carioca 2017 Olha ela aí Lindíssima Um beijo pra você Jéssica Ela desfilou pra mim Semana passada Arrasou na passarela Com a moda Plus Size E é linda Título merecido Eu já sabia Pele linda Rosto lindo Ela é toda E é meiga Simpática Merece o título Que recebeu E ela é filha Da nossa querida Vereadora Vanderlea Um beijo Jéssica E parabéns Viu? Miss Plus Size Carioca 2017 Arrasou Eu ia Mas acabou não dando Vou chamar agora Nosso quadro Mundinho dos Famosas No nosso quadro Mundinho dos Famosos A gente vai chamar Luana Piovani Pois é Todo mundo falou assim Ah, a que mais ela agradou Foi você E ela foi realmente Uma fofa comigo Foi uma querida Vou mostrar um videozinho nosso Com a minha chegada Encontro com a Luana E também umas fotos Minhas com a Luana Que a gente registrou Esse momento E eu quero agradecer Imensamente o convite De 30 anos Da Decheles Foi a comemoração Lá no Caltre Club Junto com a Feveste Parabéns Paulo Parabéns Rosane Paulinha Carolina Toda essa família Que eu conheci lá atrás Há 30 anos atrás Quando a gente fez um trabalho Junto E depois fizemos outras coisas Ano passado Eu fiz um desfile na Arena Com a coleção Da Decheles Então quer dizer É uma família Que merece o que tem E valoriza muito A nossa cidade Eu amei Ter participado Desse evento Foi eu e Duda Foi uma delícia Obrigado pelo carinho Foi muito bem recebido E ó Luana Piovani É nota mil Confere esse videozinho Que ficou show Obrigado mais uma vez Decheles arrasou E Luana Piovani Mais ainda Você me segue Pela rede social Meu Instagram Arroba Maisoncler Facebook Maisoncler 1, 2 e 3 Encerrando agora Com as duas revistas Que acabou de ser lançada Acabaram de ser lançadas Tanto a Exito Rio Tá linda Com a capa Com nossos modelos Quanto a revista Claire Tão lindas né Eu já tô preparando A próxima Exito Rio Gente Nossa senhora Mendonça Obrigado Obrigado Fernandinha Eu tô com um look Bem de inverno Porque Friburgo tá frio Mesmo Até semana que vem Com muito mais Claire em revista pra você Tchau Obrigado 24 carat magic Come on now 24 carat 24 carat magic Don't like the feeling You like the feeling Just put your Pinky Brazor To the moon 24 carat magic 24 carat magic 24 carat magic Na coiote Na coiote você encontra Todas as tendências Em óculos de sol Leve sua receita A uma de nossas lojas E faça seus óculos de grau Veja o mundo Pelas lentes da coiote Em Olaria Na rua São Roque 156 No centro Cadima Shopping E Friburgo Shopping Além da nossa loja de fábrica Na avenida Antônio Mário de Azevedo 913 Duas Pedras Coyote 2523 9364 www.oculoscoyote.com.br A Masterceg Corretora de Seguros Aguarda sua visita Nosso endereço É Rua Doutor Ernesto Brasília Número 14 Sala 301 Como referência A Rua do Antigo Fórum Telefones 2522 4579 2103 5477 Venha nos visitar Lojas Keys Galeria Suíça Loja 3 Telefone 2580 1388 Centro de Nova Friburgo Tem também Cadima Shopping Teresópolis E Rio das Ostras Lojas Keys Drogarias Viva mais No Paissandu Aqui no Paissandu Você tem duas drogarias Para te atender Uma na calçada Da Superpão E a outra Do lado Da Vermar Nosso telefone 2522 6332 E 2522 9782 Entregamos em domicílio Grátis Temos aqui também Teste de glicemia Pressão arterial E aplicamos qualquer Tipo de injeção Aqui na Drogaria Viva Mais Nós temos farmácia popular É só trazer a sua receita E o seu CPF E nós te atenderemos Rapidamente Aqui na Drogaria Estou aqui para convidar você Para vir fazer parte Da Maison Clare Pois é É facinho Você vem se cadastrar Você vai ter direito Ao seu portfólio Com vídeo e texto A sua passarela E também Suas fotos digitais Esse cadastro Tem a duração de um ano Esse contrato com a gente Nesse período A gente vai apresentar O seu material Para clientes Comerciais de TV Fotos Campanhas Desfiles Então a Maison Vai trabalhar Sua imagem Venha fazer parte Da nossa equipe Além também Dos cursos profissionalizantes Orque Shopping Para atores E também Curso de modelo Venha nos visitar Crianças A partir de 2 aninhos de idade Meninos e meninas Até adulto 30 a 35 anos A Maison Clare Fica aqui no coração De Nova Friburgo Edifício Mezaninos 6º andar Sala 61 Venha nos visitar Maison Clare Não deixe seu animalzinho De estimação Em qualquer lugar Traga-o para o bicho gente Profissionais qualificados Centro cirúrgico Ampla sala de espera Medicamentos Pet Shop Banho e tosa Rua José Tessarolo dos Santos 69 Paysandu 2522 7373 Bicho gente Tudo para a saúde E o bem estar De seu animal O Instituto de Estética Beauty Free E a Depil Free Convida você Para uma visita A gente está bem aqui No edifício Dom Pasquale No térreo E na cobertura A Beauty Free Nosso telefone É 2523 4514 Mãe acabou Acabou tanto o Bidu Então vamos na Pet Pharma Lá tem estacionamento E tudo o que o Bidu precisa Tem mesmo Pet Pharma A maior e mais completa linha Em medicamentos veterinários Atendimento de primeira Variedade em rações e acessórios Para seu melhor amigo E muito mais Pet Pharma Sua farmácia veterinária Nada está mais na moda Do que cuidar da sua casa Por isso a loja Mania de Casa Oferece uma variedade de produtos Pensando no conforto do seu lar Trabalhamos com a linha de camas, colchões e cabeceiras Cama, mesa e banho Cortina de todos os tamanhos Tapete de diversos tamanhos E também sob medidas Aromatizantes Linha Baby Pijamas e camisolas Roupão infantil e adulto Decoração Tecidos para decoração Venha nos fazer uma visita Mania de Casa Praça Getúlio Vargas Número 132 Centro Nova Friburgo Telefone 22 2522 2040 2040